Olá, eu sou Inês Calçado, sou de Três Pontas. Já entreguei 60 prêmios. Você pode ser o próximo, me procure. Estou aqui na porta da lanchonete da Iliana, no Calçadão. Três Pontas. Olá, meu nome é Pátima Lopes, eu sou de São Gonçalo, sou do Caí, vendo o certificado de subliminação. Sou pé quente, já vende 7 prêmios. Se você quiser adquirir comigo, e sou de segunda a sábado, eu sou ambulante, ando em São Gonçalo, em Terim. Eu sou uma laqueira da Caravão da Sorte, aqui da cidade de Três Pontas. Tenho a comparsa justificada aqui em frente à loteria, na Avenida Ipiranga. Aqui é pé quente. Sou São Paulo, daqui de Iguaçu Pé, vendo o Suprem Minascapes, em frente à caixa de Iguaçu Pé. E já vendei 10 prêmios. Aquele que precisar, quiser comprar o Minascapes, o Suprem Minascapes, venha comprar comigo. Super Minascapes, é aqui na revistaria Três Pontas, rua Américo Miari 96. Aguardamos vocês!